Esse é meu mano, Isaac Oliveira Ei, Vitinho, é nóis que tá Conexão da força junto com o Jacaré Nosso bonde marola, marola, marola O bonde marola Que as piranha olha Quando vê o bicho tá passando de meota Que o bonde é bolado O bonde é sinistro Nós é descontrolado Na troca de tiro E os que se foram Aqui não tem bala Foi aqui na favela Só gente maior volta Que a vida é um jogo Nós não vai perder Tem que saber jogar Pra nós sobreviver Mas nós foi na pista No estilo Robin Hood Só peço a proteção de Deus E muita saúde Nos tenta na pista Pra fazer missão Vamos de carro Que chupa pra sazarem mão Que é dia de vale Com botas danada Já joguei na cintura A negra que a jaca E o bonde marola Isso aqui é Isaac Oniveira pra caralho Quando vê os menores passando de meota Se é pra convocar Vou chamar as menina Vai rolar cachorrada lá na nossa piscina O bonde marola E as piranha olha Quando vê os menores passando de meota Quando vê o Vitinho passando de meota O bonde marola As piranha olha Quando vê os menores passando de meota Quando vê o Juninho passando de meota O bonde marola O bonde marola O bonde marola E as piranha olha Quando vê o Vitinho passando de meota E o bonde é bolado O bonde é sinistro Nós é descontrolado Na troca de tiro E os que se foram Aqui não tem bala Foi aqui na favela Só gente maior volta Que a vida é um jogo Nós não vai perder Tem que saber jogar Pra nós sobreviver Mas nós foi na pista No estilo Robin Hood Só peço a proteção de Deus E muita saúde Nos tenta na pista Pra fazer missão Vamos de carro Que chupa a casa da alemão Que é dia de baile Com botas da nada Já joguei na cintura Alegra que a jaca O bonde marola E as piranha olha Quando vê o menor Passando de meota Se é pra convocar Vou chamar as menina Vai rolar cachorrada Lá na nossa piscina O bonde marola E as piranha olha Quando vê o menor Passando de meota Quando vê o Vitinho Passando de meota O bonde marola O bonde marola As piranha olha Quando vê o menor Passando de meota Quando vê o Juninho Passando de meota 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 Passando de meota